Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Vem, você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio Vai compreender que o banheiro é Um povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril We are carnaval We are bulia We are the world of carnaval We are Bahia We are carnaval We are bulia We are the world of carnaval We are Bahia Ah, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Vem, você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trio Vai compreender que o banheiro é Um povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril Oh, que bom você chegou Bem-vindo a Salvador Coração do Brasil Do Brasil Vem, você vai conhecer A cidade de luz e prazer Correndo atrás do trem Vai compreender que o paiano é Um povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração E o diabo no quadril We are Kanabao We are Zulia We are the world of Kanabao We are Bahia We are Kanabao We are Zulia We are the world of Kanabao We are Bahia Vai compreender que o baiano é um povo a mais de mil Que ele tem Deus no seu coração e o diabo no quadril Percussão vocês batendo palma We are carnaval, we are fulia We are the world of carnaval, we are Bahia We are carnaval, we are fulia We are the world of carnaval, we are Bahia We are carnaval, we are fulia We are the world of carnaval, we are Bahia We are carnaval, we are fulia We are the world of carnaval, we are Bahia Aê Aê